O que é isso? É, nós temos que conseguir o dinheiro do Chochilla Charlie e tem mais algumas outras zoeiras pra fazer lá no salão. Então, vamos seguir aqui. Dá pra ir reto e passar pela ponte inútil. Antes de entrar na ponte, eu vou passar rapidinho aqui e ver o Terry na cadeia. Eu acho que ele tá aqui. Aí, ó. É, pode ser, mas foi o que me trouxe para cá. Calma, vou lhe arrumar o melhor advogado da cidade. Certo, Manny, mas depressa, antes que o zum zum da luta se perca. Zum zum da luta. Recompensa pela carga roubada da área de recebimento, incluindo uma mala grande com as iniciais HL. HL? Quem vocês acham que é? Vocês lembram? Bom, a outra sala que tem ali embaixo eu não vou ver agora. Isso é uma coisa pra depois aqui na delegacia de polícia. Ó, tá vendo? O cara nem tá aqui por quê? Porque o Glotis tá lá em cima enchendo a cara, fazendo ele trazer vinho toda hora. Não dá nem tempo dele checar o elevador. É sério mesmo, é isso. Olha isso, olha a cara do maluco. Ah, é só aquela hora que ele tava demoníaco. Aí, o Glotis fritão, né? Só na hora que ele berra. Você vê? Nem na terra, nem o espírito dos elementos evocados pela própria terra dos mortos escapa desse destino. Ó, um amigão nosso aqui. A gente precisa falar com ele, precisa arranjar um jeito dele trabalhar pra gente. É, Gatos, Kéla, Chuma, Catastrof, Excaldar, 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 Excaldar e Excaldar. Eu achei que o advogado particular de Maximinis não tivesse seu próprio escritório. E tenho, mas não servem bebidas lá. Tenho um pouco de batom em você, gostosão. Já me livrei disso e posso fazer o mesmo com você, Calaveira. Epa! Opa! Assim, se eu fosse você, ficaria de pico calado Já viram o rabo preso aqui, a gente vai se aproveitar disso Tem uma técnica pra fazer isso Nick, preciso de um advogado Andou se metendo em Crenca Calaveira Um amigo meu está na cadeia Então, você precisa de um advogado comum ou de um super advogado? Meu bebê está precisando de turbina Um super advogado Qualquer super advogado O melhor super advogado O melhor de todos está bom para mim E quem você acha que é esse, Calaveira? Quem você acha que é o melhor advogado que você conhece em toda a Terra dos Mortos? Você, Nick? Isso mesmo, e é por isso que Maximino me mantém com exclusividade Então, lamento, mas não faço trabalhos abusos Ah, vai tomar no cu Eu acho que ali na sala está o próprio Maximino A gente vai conhecer quem é essa figura aqui de Rubacaba Esse gato gigante ali, hein? Ai, que lugar brega Olá, Maximino Ora, se não é Manny Calaveira Veio ver como jogam os grandes, hein, Manny? Pelo que vejo, jogam com gatinhos Gatinhos, roletas Que diferença faz? Minha finada tia sempre dizia Quando o gato mia, a roleta rodopia O que eu nunca entendi muito bem E como vão as corridas de gato, Max? Bem, um pouco fracas Quase todos saíram da cidade Fala-me a respeito Mas tem outros negócios que ajudam a contornar as más fases Que tipo de negócios? Manny Digamos que nossos sócios de El Mar Apreciam nossa perspectiva de fora da cidade Vem buscar o dinheiro de Charlie É sério Ele diz que você está com bastante Ah, tenho bastante, mas não dele Jogo de risada, hein? Ai, que belezura Você tem que cortar a bebida do Glotis Ele tem um problema Enquanto tiver crédito, ele não tem problemas Crédito? Como o Glotis conseguiu crédito? Ele tem participação no seu clube, não é? Na verdade, metade Bem, ele deu a sociedade como garantia Então, enquanto vocês estiverem no negócio Ele está no negócio Hum, então vocês entenderam, ó O Glotis não vai querer sair daqui por nada no mundo Porque ele tem um problema O jeito de tirar ele daqui É eu não ter mais negócios Olha que belezura Hein? Olha que que você se fodeu, Manny Agora vamos lá Não tenho o que fazer com ele aqui agora Mas vamos entrar aqui na cozinha Que tem algo que eu posso ser feito Ó Tá sacando que Isso aqui vai pra adega O Charlie falou O treco tá na adega O bilhete Então, beleza Deixa eu pegar isso aqui Pode ser útil Qualquer objeto você pega Depois a gente vai descobrir qual é a utilidade Ah, não tem o que fazer por aqui agora Vamos voltar Tem umas outras zoeiras que a gente tem que ver, ó A gente tem a máquina De imprimir bilhetes Mas aí vem um concorrente É largado É... Tem uma certa surpresinha Que a gente precisa ver E a gente vai precisar de um bilhete fake pra isso O problema é que é um jeito muito ninja Assim, de descobrir Como fazer esse bagulho Vocês acabaram de ver a maior caixa de areia do mundo É dar grito Design revolucionário Deixa as bordas da lata seguras para o seu gatinho Não Vamos pegar isso aqui O abridor de lata Olha, que eu tenho uma ideia Se tiver algum jeito de esvaziar aquele barril De vinho Se eu conseguir entrar nele Dá pra fazer isso com o abridor de latas Pera Aqui Eu vou ali em cima Tá Tá Então eu tenho que abrir depois Aquele monstro lá em cima está acabando comigo Ah, mas monsieur Je suis très désolé Clientes não podem entrar na cozinha Devo pedir que se retire Em um minuto, Leroy Raul Tá O cara vai entrar no armário Agora é na hora de mostrar quantos 13 anos você tem Ou melhor, quantos 5 anos você tem Fecha o armário Pega a foice que serve para qualquer coisa Menos do que você usaria como foice E... Tcharam Ai, como eu sou maduro Alô, alô, aí fora Alguém poderia ter a gentileza de abrir a porta Eu, parece que eu me tranquei neste cubículo Eu tenho muita claustrofobia Então se alguém Silvoplé, Silvoplé Tirei-me daqui imediatamente Puxa É um bom gato Ei, estou com sede Cadê o garçom? Já chega Olha como eu tenho Tates Né Os glotes também Eu tô fazendo todo mundo cometer os maiores pecados Aqui nesse mundo Falei que eu ia tocar o poteiro Sabroso, mas volumoso Agora sim Agora sim tá livre, ó A gente sobe Eu vou pegar o O abridor E tchorf Bem, alguém anda dormindo em serviço Ainda bem que ele tá tão mamado que nem reparou que tem alguém aí dentro do barril, né? Ah Oh, mon dieu Cuchilando no spa Bem Le barril está levasio Então A los enfants de la patrie Oui, monsieur Merci O que quiser Aitor Mais vinho Vou despedindo por ignorar minhas súplicas Então peço demissão Nunca mais vou poder olhar para aquela dispensa Nenhum homem deveria ser trancado em um lugar tão pequeno Pô, coitado do cara O cara era meio complexado Mas era um bom garçom Trabalhava direitinho E eu Vacilei com o sujeito Mas Fiz aqui meu trabalho de espionagem profissional Olha Olha o nível da bagaceira Aqui eu devo dar um comunicado especial Se por algum acaso você instalou o jogo e não instalou o patch Com aqueles fixos que eu recomendei Você provavelmente já instalou Você não vai conseguir fazer isso sem o patch Por quê? Qual é o puzzle? Você tem que entrar no elevador com essa empilhadeira Você tem que apertar o botão para o elevador descer Ainda bem que a empilhadeira faz movimentos impossíveis E você tem que parar o elevador colocando a empilhadeira no lugar Entre um andar e outro Porque ali tem uma sala secreta onde está o dinheiro do Charlie Se você não tiver o patch O elevador vai passar muito rápido se não vai conseguir fazer isso Vamos ver se vai funcionar tudo bem Eu tenho trauma dessa porra Porque eu não tinha merda do patch Eu já precisava Não Está vendo? Está vendo? Está indo na velocidade beleza Vai avançando Vai avançando Fica avançado aqui E... Tcharam! Está vendo? Ia passar muito rápido Você ia montar na empilhadeira Você ia montar na empilhadeira E o treco que ia estar passando Se não tivesse com o patch Porque o jogo roda muito rápido em computadores mais recentes Esse que é o problema dele Então agora a gente pode entrar aqui Olha que sala maneira Com esses bagulhos bem asteca Bem grifo andando A gente vem aqui E... Está começando a entender como funciona a zoeira Ó Agora vamos lá Tchau Aqui está Bem-vindo ao sindicato Temos assembleia toda primeira terça-feira do mês E não se esqueça de pagar a contribuição Eu mereço Eu mereço É menino Tá fácil pra ninguém Então resolvemos uma peça chave aqui do segundo ano Nós temos o cartão Agora É... Tem alguma coisa um pouco suspeita aqui Que a gente precisa investigar A gente precisa Porque é o seguinte Precisa encontrar a tal da foto que A Lola tirou Em algum lugar ela está Mas como encontrar? Já vou dar um spoiler pra vocês Porque isso aqui é um negócio muito ninja Você tem que ser Jedi pra saber Ela escondeu no bilhete Em um bilhete de apostas Só que é um bilhete que está cheio de referências aqui Você precisa saber Eu sei que está passando de novo isso Mas... É porque aqui está uma das referências É preciso lembrar Segunda semana da temporada Na segunda semana da temporada Viu? Ah... Não dá pra pular essa merda Então... A primeira pista que a gente tem é Segunda semana da temporada Olha Olha o trabalho de investigação A outra pista está aqui Tem alguém ali? Ouça Já disse que não temos bonés hoje O quê? Você precisa esperar até terça Que é o dia do boné do gato Não estou interessado em bonés Por mim tudo bem Qual é a sua aposta? Eu não jogo Certão de conflito de interesses Então por que você me chamou aqui? Para um papo amigável Então está aqui Terça-feira Segunda semana Vamos olhar a máquina um pouco Quais são as nossas opções? Ó... Aqui dia da semana Aqui é a... É a semana É... Aqui... Aqui acho que é a semana Ou é aqui? Não... É aqui E o dia... Eu acho que era dia 6 Eu vou tentar imprimir o bilhete assim Vamos levar aqui Olá Oh, olá! Bilhete de aposta, por favor O quê? Preciso do bilhete para a corrida em que você está interessado Interessado? Como? Interessado em ver o arquivo de fotos da chegada ao arquivo Tá vendo? Fotos Ei É diferente do nosso bilhete usual É porque sobrou da última temporada Está bem Só um minuto Tô vendo? Esse é muito legal O irmão do mal dele é... Tinho É amorado Vamos ver É só um bando de gatos? Sim, mas veja só como eles correm Lamento, senhor Tenho certeza de que ganhará na próxima vez Tá Então Largado Aproximando-se Agora é tentar descobrir qual que era a pira mesmo Porque ó É terça, é segunda semana Aí que tá, como que monta o bilhete? Que eu não tô lembrado direito Até que número que isso aqui vai? Ah, esse aqui deve ser o número da semana Aí aqui é terça, eu acho que esse aqui é o bilhete número 6 Não lembro porque é o 6 É meu chute Eu lembro que tinha o número 6 em algum lugar, mas... Não lembro porque Isso aqui foi um negócio que eu tive que ler o walkthrough pra saber, sabe? É um belo dia aqui em Campus Felidius Olá Oh, olá Bilhete de aposta, por favor Aqui está Está bem, só um minuto Vamos lá, agora tem que ir Prontinho Fechamos Gatos, outra vez? Lamento, senhor Puts, estou errando alguma coisa Tenho certeza de que ganhará na próxima vez Eu quero saber, ganhar o que? Já que eu só tô vendo um monte de foto de gato Ai Então, onde que tinha essa referência? Ah, não sei se eu vou lembrar agora Estamos nos aprontando para o próximo páreo É... Ah, o que eu faço? Porque eu tô tentando lembrar, ó As coisas que a gente precisa fazer A gente precisa achar a foto O lado que a Lola tirou Porque a gente precisa chantagear o Nick 10 minutos para apostar É... A gente precisa também É... Conseguir tirar o Glot daqui Mas isso é a última parte A gente precisa fazer todo o resto antes A gente já resolveu a parte das ferramentas E do cartão do sindicato E a gente precisa também Tirar de circulação O outro Marujo Que eu preciso tomar o lugar dele Agora Eu vou tentar dar uma passada lá com o Velasco Para ver o que ele acha do cartão que eu peguei E o cartão? Posso ver? Um dos trabalhos mal feitos de Charles Ainda bem que seu novo capitão é hipermétrope Ainda não há lugar para você a bordo Nenhuma notícia de naranja Mas isso já aconteceu antes Mas eu sou o primeiro na lista de espera? Bem, sim E lembre-se de que Grotts tem que trazer as suas ferramentas Ele trará Não vai a lugar nenhum sem uma porção de ferramentas Ótimo, porque o Limbo também não Não fiquem sentado juntando cracas Certo Então É isso Pelo menos essa parte está resolvida Já que o capitão é hipermétrope Nem vai ver direito O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês estejam gostando Se gostaram Já sabe Dêem seu like Se gostaram bastante Dêem seu favorito Inscreva-se no canal Se está conhecendo agora Compartilhe nas redes sociais Se você quer que mais gente veja E não mais Valeu Falou